O Bloco da Cultura, o Bloco da Cara na Bahia O Bloco Cultural é uma entidade que faz política compensatória Aqui a roupa não é vendida, a roupa é trocada por leite E esse leite é doado a entidades que cuidam de pessoas com câncer O Nars, Asgap, Inaspec, Aristides Maltez E a gente vem fazendo esse trabalho na Lavaz do Bonfim, é o primeiro ano Mas a gente já vem fazendo esse trabalho no Carnaval, tem 5 anos E a gente procura para o diferencial Enquanto o carro vem com o carro de sopa Lavaz do Bonfim A gente vem no tradicional, no chão Que a origem da Lavaz do Bonfim é essa É a rastão no chão e levando o povo Esse conceito vocês levam para o Carnaval também? Dois dias no Carnaval Um dia a gente vem para o trio elétrico Para poder agradar quem gosta de trio elétrico E outro dia a gente vem dessa forma no chão Que é o sábado de Carnaval, a gente faz um rastão no chão